A mulher gorda para mim não me convém Eu quero andar na rua com espalhas de ninguém A mulher magra para mim não me convém Eu quero andar na rua com espalhas de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser A mulher alta para mim não me convém Eu quero andar na rua com espalhas de ninguém A mulher baixa para mim não me convém Eu quero andar na rua com espalhas de ninguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Eu dê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém Mulher bonita, para mim já me convém Eu só quero andar na rua com a beleza de alguém Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu tê-la ao pé de mim, bem já vou quando quiser Ai, 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 eu gosto dessa mulher Eu tê-la ao pé de mim, bem já vou quando quiser